O Roads, para que serve o Git Merge? O Git Merge vai ter que um papel de unificar os Brands. Ele vai ter um log um pouquinho mais complexo, mas é porque ele vai retratar todo o histórico de commit baseado nas Brands unificadas, tanto que ele até cria um commit ali de Merge como marcador daquela Brand. O Roads, mas e o Git Rebase? Ele não faz a mesma coisa não? O Rebase é parecido com o Merge, ele tem o seu papel ali também de unificar os Brands, só que a forma que ele vai fazer é um pouquinho diferente. Ele vai manter o histórico mais linear quando você estiver fazendo a unificação da sequência dos seus commits. Ah, entendi, entendi. Beleza, show. Ô Roads, mas quando é que eu quero utilizar algum ou outro? E os Git Merge eu utilizo mais ali no histórico de develop, porque é importante você ter um histórico, ao meu ver, no branch develop para manter toda a complexidade ali, você saber todo o histórico completo da branch. Mas também o Rebase te fornece algumas possibilidades. Você pode fazer um Rebase interativo, dar uns skips a algum commit, mas eu vou deixar para um outro vídeo, então segue o CodandoTV. o CodandoTV.